Fortaleza é bem mais do que fazem crer os seus cartões postais. Fortaleza é amor, sofrimento, dor e solidariedade. Através de muitas caminhadas e lutas, nos sentimos parte dessa trajetória de 294 anos de Fortaleza. E hoje, a parabenizamos com a paixão de quem pisa com esperança o chão da nossa terra. Parabenizar a Fortaleza é mais do que tudo reverenciar o seu povo e suas lutas. É conhecer e conviver com seus desafios e buscar soluções para as suas desigualdades. Somos participantes dessa Fortaleza que luta diariamente, que disputa os espaços na luta por moradia, que busca salvar a natureza da especulação destruidora, que se confraterniza nas conquistas e que se solidariza nas tragédias. Em todos os lugares, em seus bairros mais distantes, tem amor e luta. Tem gente de peito aberto para enfrentar as adversidades. Tem diversidade de cores, formas e anseios. Nas suas ruas e praças, tem sorriso, tem dança, tem choro, tem vida. Parabenizar é ajudar a revelar, visibilizar uma Fortaleza esquecida que maltrata e mata jovens, mulheres, idosos e crianças. Se só a luta muda a vida, percebemos que muitos já estão na luta por simplesmente ousar existir. Será gritando bem alto contra essas injustiças que anunciaremos uma nova Fortaleza, que transformaremos seus dias, meses e anos em força coletiva para uma luta que não para e nunca parará. Parabéns para vocês fortalezenses, que fazem da luta a nossa maior Fortaleza. Vamos juntos! O que é 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 o que